Música Primavera Gaúcha, dia de festa, os gaiteiros todos nos visitando, Porca Veia e os gaiteiros do Grupo Cordiona. Vocês vão ver que repertório maravilhoso, gente do sul, animadores de bailes, de fandango, de shows. Depois eu vou prosergar com a gurizada. Vamos iniciar então, Grupo Cordiona Tchê. Música Essa gaita que eu abraço pra cruzar as madrugadas. Juntou com a companheira, eu levo alegria pro povo. Se Deus me deu essa sila, eu não me queixo de cansado. Que é só bule no teclado, eu me sinto guri de novo. Essa gaita que eu abraço pra cruzar as madrugadas. Juntou com a companheira, eu levo alegria pro povo. Se Deus me deu essa sila, eu não me queixo de cansado. Que é só bule no teclado, eu me sinto guri de novo. Pela manhã ninguém sabe pra onde vou, nem teve ideia. A disse atrás de uma gaita, ele manda uma plateia. É só Deus que abençoe essas mãos que batem palmas. E que enxergam minha alma na gaita do porca-velho. É só Deus que abençoe essas mãos que batem palmas. E que enxergam minha alma na gaita do porca-velho. Eu gostei, gurizada! Apreciei, caradinho! Este é meu jeitão de rude, foi Deus que me fez assim. Guri criado sem luxo num ranchinho de capim. Nunca tive a pretensão do mundo gostar de mim. Cada um tem seu estilo, eu sou mais ou menos assim. Este é meu jeitão de rude, foi Deus que me fez assim. Guri criado sem luxo num ranchinho de capim. Nunca tive a pretensão do mundo gostar de mim. Cada um tem seu estilo, eu sou mais ou menos assim. Meu amanhã, ninguém sabe pra onde vou, nem tive ideia. A de ser atrás de uma gaita, animando uma plateia. É só Deus que abençoe essas mãos que batem palmas. E que enxergam minha alma na gaita do porca-velho. É só Deus que abençoe essas mãos que batem palmas. E que enxergam minha alma na gaita do porca-velho. Já chorei sem ter motivo, já sofri sem precisão. Parei noites acordado, brigando com o coração. Tenho fama de maleta, mas um pouco é invenção. Solando risada falsa e nem bajulopatrão. Já chorei sem ter motivo, já sofri sem precisão. Parei noites acordado, brigando com o coração. Tenho fama de maleta, mas um pouco é invenção. Solando risada falsa e nem bajulopatrão. Deu amanhã, ninguém sabe pra onde vou, nem tenho ideia. Adisse atrás de uma gaita, animando uma plateia. É só Deus que abençoe essas mãos que batem palmas. E que enxergam minha alma na gaita do porca-velho. É só Deus que abençoe essas mãos que batem palmas. E que enxergam minha alma na gaita do porca-velho. Está começando o porca-velho do mundo. No estilo porca-velho, uma vaneira gaúcha. Um grupo que atua nos fandangos do Rio Grande do Sul. E que tem a orientação do porca-velho, esse grande artista. Com um repertório maravilhoso. Eu vou prozear com o Fernando. Eu acho que tu é o que mais tempo esteve com o porca-velho, né? Bueno, eu já faz questão de 11 anos que toco junto com o porca. Mas tem o Valdemar, que já faz uns 14 anos. Ah, também? Teve na banda, depois saiu, agora voltou. Do tempo das casas-velhas. Isso aí. Oh, maravilha. Mas da gurizada aqui, do Porquinho e do Ivan Godói, é o que tu há mais tempo. É, o Porquinho, eu já vi vários shows com ele. Mas o Ivan, eu tô agora tentando reconhecê-lo. Mas é que nem sempre tá todos os gaiteiros no palco, né? Vão se revezando. É, na verdade, a gente, quando toca fandango, geralmente o Valdemar inicia o baile pra nós. Toca uma hora e meia por ali. E depois entram as duplas de Gleita, como a gente fazia com o porca. Vamos ouvir mais Grupo Gordiona. Depois nós prossemos com essa gurizada. Mas estão vendo, né? O fandango é garantido com esse grupo. Olha o shot e gurizada. É pros dois lados. Eu ensinei o meu cavalo preto e fui saindo de manhã bem cedo. Assoviei pro meu cachorro velho, que ao meu lado nunca teve medo. Dação no sete, bom chão na garupa. Rede as costas, bem firme nos dedos. O meu destino já estava marcado. Uma grande festa lá nos arvoreitos. Eu vi de longe fumaça no mar, cheiro de carne no braseiro assando. Já encontrei a procissão na rua, subi um barranco e parei olhando. Sou devoto e meu chapéu tirei. E com respeito fui me retirando. Eu amarrei o cavalo na sombra. Cachorro velho lá ficou cuidando. E cachorro velho, companheiro Fernandinho. Cachorro velho que você está assistindo. Moça Maria, filha do festeiro. Deu no leilão seu lenço bordado. Arrematei e já mandei pra ela. Agradeceu, ouvindo pro meu lado. Toquei o short e disse pro gaidei. Sou resolvido e não sou assustado. Dancei com a moça e naquela festa. Nosso caminho já ficou traçado. De madrugada o cachorro acurrou. Fim de festa ele já pressentia. Falem pra moça encostar em meu peito. A despedida é por poucos dias. Eu vou-me embora com muita esperança. E o coração cheio de alegria. Vou escrever na porta do meu rancho. Já tenho dona e a moça Maria. Moça Maria, um shot gaúcho, bem animado. No estilo porca-veia com o Grupo Cordeonativo. Vamos para o intervalo. Já voltamos com mais música. E ainda com material de Paixão Cortes. Galpão Nativo, voltando com esse programa em que temos como convidados. Grupo Cordeona. Depois teremos ainda Cristiano Quevedo, Erlon Pericles. Mas agora o assunto é Paixão Cortes. O Paixão, que é o homem-estátua. Inspirador de carinje. Maior folclorista da América Latina. Recebemos um material maravilhoso. CD. Livros com danças. Temas de folclore. Paixão. 88 anos. Natividade. É um gurisão lá do livramento. E nós temos uma apreciação pela sua obra e pela sua representatividade. Um grande abraço, meu amigo Paixão Cortes. Vamos escutar mais o Grupo Cordeona. E depois projemos com essa gurizada que estão sempre animando os bailes e as festas do Rio Grande do Sul. Olha a Cordeona velha aí, gurizada. Essa cordona chora, me engano, meus braços firmes e dando compasso quando faço ela roncar. Junto com ela, crio verso e melodia e espanjo alegria pra quem me ouve tocar. Como gaiteiro não sou nenhum professor, toco gaita por amor, te garanto, meu parceiro. Gosto de farra e de animar muitos fandangos espalhados pelos cantos de ser meu Brasil inteiro. Gosto de farra e de animar muitos fandangos espalhados pelos cantos de ser meu Brasil inteiro. Puxo o fole dessa gaita fanangueira, que a sala inteira se prepara pra dançar. Minha cordona nunca foge do compasso, sarandeia nos meus braços até o dia clarear. Puxo o fole dessa gaita fanangueira, que a sala inteira se prepara pra dançar. Minha cordona nunca foge do compasso, sarandeia nos meus braços até o dia clarear. E é desse jeito assim que faz o fanangueira. Grupo cordona vai até clarear o dia gurizada. É! 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 Puxo na veia vai se abrindo pela sala que o teu ronco embala o meu verso de porfia. E num gaitaço mostro para esses taitas que eu só largo a gaita depois que clareia o dia. Vivo contente com o trabalho que faço, mostro na força do braço que a verdade permanece. Tocar pro povo sempre foi o meu destino, com esse toque conhecido que o Rio Grande não esquece. Tocar pro povo sempre foi o meu destino, com esse toque conhecido que o Rio Grande não esquece. Puxo o fole dessa gaita fanangueira, que a sala inteira se prepara pra dançar. Minha cordona nunca foge do compasso, sarandeia nos meus braços até o dia clarear. Puxo o fole dessa gaita fanangueira, que a sala inteira se prepara pra dançar. Minha cordona nunca foge do compasso, sarandeia nos meus braços até o dia clarear. Puxa o fóler essa gaita fandangueira Que a sala inteira se prepara pra dançar Minha cordiona nunca foge do compasso Sarandeia nos seus braços até o dia clarear Puxa o fóler essa gaita fandangueira Que a sala inteira se prepara pra dançar Minha cordiona nunca foge do compasso Sarandeia nos seus braços até o dia clarear Bem chacoalhadinho, gaita Vamos arrematar Vanera gaúcha cordiona veia Isso não foi homenagem ao porca-veia, né? Veia, cordiona Me fala o seguinte Vamos dar nome pra gurizada toda Porque as vezes o pessoal se apresenta E diz, ah, mas só o gaiteiro falou Mas a gente não sabe quem é o violeiro Quem é o baterista O baterista é o que mais apanha, né? Fica lá no fundão do palco, né? Tem que escondido, né, tia? E forceja um monte, né? Porque não pode parar nunca Passa trabalho Passa trabalho Vamos começar pelo gaiteiro da esquerda Bom, vamos lá então Aqui na minha esquerda Grande gaiteiro, compositor Meu amigo Ivan Godoy Faz questão de um ano e meio Que tá no grupo musical Corjona Tocando gaita junto conosco Criando músicos E tocando baile por esse mundão afora Aqui na minha direita Porquinha Também quando o Porca Vé se aposentou Veio o Porquinha pra ajudar A enaltecer o nosso grupo Tá aí, é compositor, gaiteiro Lá na ponta direita O Valdemar do Santos Filho Conhecido no nosso meio Como mestre da gaita O que ele faz com uma gaita só Nós não conseguimos fazer com três Aí tu tira uma base Lá na bateria tem o Ricardinho O indivéio lá da Boçoroca Que faz uns oito anos Que tá conosco no grupo Corjona Hoje aqui no violão Mas é o nosso cantor agora O Valdeci Tá aí também a questão Uns 14 anos Junto com o grupo Corjona E lá no baixo O Luciano Melo Faz questão de uns dois meses Por aí que tá no grupo Corjona Pra nossa alegria E faltou o Amaro Pérez Que em função dessa chuvarada Que deu aí Ficou enliado lá em Tapes Não conseguiu pegar um carico Amaro, nosso guitarrista Produtor Por aí vai Tive dois CDs produzidos Pelo Amaro Um grande artista E uma pessoa maravilhosa Um nosso abraço Amaro Na próxima tu vem rapaz Vamos escutar mais Grupo Corjona Sair dançando É o que menos me custa Pois é gaúcha a marca que trago Toca gaiteiro que hoje eu vim pra dançar Até que o dia chegue pra pagar o candeiro A noite passa que a gente nem se na conta E eu não gosto de perder barca parceiro Nem eu, compadre Eu que sou bom de dança, compadre Gosto de baile que lembra o passado Que vem montado levantando o poeira Peuões e preto Peuões e prendas deslizam Peuões e prendas deslizam na sala O som da ganta da vida ao galvão E a tradição floresce na coxilha Com tal E a tradição floresce na coxilha Ele é louco, companheiro Rotas de amigos, chimarrão e trato Retrato ao pago de gente faceira Da onde eu venho e não carrego luxo Por ser gaúcho, gosto de valer Coca, gaiteiro, que hoje eu vim pra dançar Até que o dia chegue pra pagar o candeiro A noite passa que a gente nem se dá conta E eu não gosto de perder marca, parceiro Tá aí, Grupo Cordeona Essa alegria maravilhosa Gaiteiros de primeira Vou pedir o contato pro pessoal que quer acontecer Pra baile, pra shows Ou simplesmente os fãs que quiserem se comunicar Com o Grupo Cordeona Também Então vai lá Aqui é o 051-3472-3160 051-3472-3160 E tem o 3466-4092 Tem o site também, né? Tem o site, tem lá www.porcavé.com.br E tem também www.grupomusicalcordiona.com.br O pessoal hoje na pesquisa bota o nome lá Corjona, Porca Veia, vai direto, né? E rede social, vocês respondem bagulhizada lá? Direto Se a gente não tá no escritório Tem lá a nossa secretária Que responde com toda atenção e carinho, pessoal Quantos CDs gravados tem o Porca Veia E quantos tem o Grupo Cordeona? Porca Veia, entre discos, DVDs São 21 trabalhos E o Grupo Musical Cordeona Também já tem 3 CDs na praça aí Lá pro ano que vem Tá vindo mais um CDzinho novo Maravilha Pessoal, além do programa ao vivo A gente edita depois no YouTube Dali uma semana Você pode procurar o vídeo Compartilhar, distribuir Porque a gente sabe que as redes sociais Às vezes dão bem mais resultado Do que uma edição do programa Que a gente passa num domingo Passa num sábado Mas depois o programa continua Lá, veiculado Ou no site da TVE Ou na rede social dos grupos também Que compartilham esses vídeos Vamos com mais Grupo Cordeona Tchê Tchê Capricha, mestre, Valdemar, que tá bonito Só a chapaquinha Vamos ver a vara, parceira Arrasa Peixe na moquinha Olha! Aleluia! 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 Encerramos as porteiras! Grupo Cordeona, tchau! Vamos para um breve intervalo, depois temos a visita de Cristiano Quevedo e Erlon Pericles, esta parelha do Rio Grande. Um é lá da terra missioneira, tisnado em terra vermelha O outro do Piratini, aonde a história gaúcha se espelha Andam cantando o Rio Grande, fazendo tremer as caixas de abelha E na parceria de Mano, este é o Erlon e o Cristiano Formando a Grande Parelha A Parelha tá formada no Galfão Nativo, meu compadre Tá Meu compadre é meu parceiro e me garante a pata coada Seja pra um tiro de laço, seja pra uma gineteada No rigor destes caminhos, no mate das madrugadas Um vai escorando o outro e a amizade é confirmada Buscando sonhos iguais ao trote no corredor As mágoas ficam pra trás, coragem vem defiador Quem tem amigo bem sabe, conhece bem o valor Por isso conta comigo, compadre, por onde for Lá se vamos companheiros, a parelha tá formada É a estampa do Rio Grande, dá cavalo pela estrada Lá se vamos companheiros, a parelha tá formada É a estampa do Rio Grande, dá cavalo pela estrada Vamos eu e o meu compadre se espalhando por aí E firmando na esparrada, quando tem que decidir Dois centauros do Rio Grande, dois campeiros de valor Sustentando pelo braço a bandeira tripulou Buscando sonhos iguais ao trote no corredor As mágoas ficam pra trás, coragem vem defiador Quem tem amigo bem sabe, conhece bem o valor Por isso conta comigo, compadre, por onde for Lá se vamos companheiros, a parelha tá formada É a estampa do Rio Grande, dá cavalo pela estrada A se vamos companheiros, a parelha tá formada É a estampa do Rio Grande, dá cavalo pela estrada A se vamos companheiros, a parelha tá formada É a estampa do Rio Grande, dá cavalo pela estrada É a estampa do Rio Grande, dá cavalo pela estrada Elon Pericles, Cristiano Quevedo E esse grupo de amigos que formam a parelha Uma obra musical que está sendo reconhecida, difundida Já mostrei aqui na revista, né, lindo demais, né Ronda Gaúcha lá das bandas de Santo Ângelo Prestigiando esse grupo da terra Vou conversar com Cristiano e com Erlo Meus amigos, os dois compositores, cantores E que andam de parceria Rio Grande é fora Elon Pericles, ô meu irmão velho Como é que tá professor, tudo bem? Estamos aqui gratificados com essa visita de vocês Resolvendo então fazer um dueto velho de parceria É isso aí, um registro de mais de 15 anos de parceria de estrada Shows, né, festivais A gente tem uma amizade muito grande É, 15 anos que andamos entreverado aí E somando forças mais uma vez, né Qual era o número daquela casa que vocês todos moravam ali? Ah, lá era a casa 10, quando chegamos em Porto Alegre Casa 10 no bairro Cristal Detremeu os Aguapé Eu ia lá tomar mate Reuniam todos os artistas que estavam chegando em Porto Alegre Tinha mais gente, né? Tinha mais gente, o Paulinho Goulart, grande acordonista Passou uma média de 12 pessoas moraram naquela casa lá Mas eu, o Cristiano e o Paulinho fomos os começaram E dali nasce também o grupo que vocês formam o show E isso segue o projeto Buenas e Me Espalha Com a Xana Miller, com o Ângelo Franco Que segue também na estrada aí Esse CD aqui, onde é que o pessoal encontra? Esse CD já está nas boas lojas do ramo aí No lançamento da gravadora Show do Sul Que maravilha E a gente tá trazendo a partir do mês de setembro Para as lojas e nos shows a gente vende também Vamos com mais Parelha Erlon Pericles, Cristiano Quevedo Depois eu trovo com o meu irmão velho lá do Piratini Essa é para os amigos que andam batendo estribo pelo Rio Grande afora Enforquilhando no seu carro Enforquilhando no meu crioulo Pingo de estouro Pura função Este crioulo é sangue pra montaria É coragem, valentia, é destreza e coração E foi cruzado com muita sabedoria Pra lidar com garantia Oi, galê, cavalo, bom Praça crioula que há estampado o Rio Grande É a história que se expande Vem firmando a tradição Manejo e força para uma parte de campeiro Sempre firme no treveiro Oi, galê, cavalo, bom Enforquilhado No meu crioulo Pingo de estouro Pura função Oi, galê, cavalo, bom Oi, galê, cavalo, bom Oi, galê, cavalo, bom Oi, galê, cavalo, bom Enforquilhado Me sinto o dono do mundo Corto do início ao fundo É no campo, é no estradão De ponta a ponta Sempre firme no combate Pingo, boeno, pra uma parte Oi, galê, cavalo, bom E só quem vive pelo mundo enforquilhado Conhece bem o legado De um tropéu que treme o chão É a procedência de uma raça garantida Tradição pra toda a vida Oi, galê, cavalo, bom Enforquilhado No meu crioulo Pingo de estouro Pura função Oi, galê, cavalo, bom Oi, galê, cavalo, bom Oi, galê, cavalo, bom Oi, galê, cavalo, bom Enforquilhado No meu crioulo Pingo de estouro Pura função Oi, galê, cavalo, bom Oi, galê, cavalo, bom Oi, galê, cavalo, bom Oi, galê, cavalo, bom Em Forquilhado Erlon Perkins Com essas composições maravilhosas Eu fico bravo, sabe? O Erlon fazia muita música comigo Quando ele era pobre Agora estão aí Voando de jatinho Viajando Não ligam mais pros amigos Agora os novos parceiros de composição Quem é o teu parceiro Nessa composição do Em Forquilhado? É o Ike Barbosa Lá da cidade de Passo Fundo Um dos parceiros Frequentes da gente Ô, maravilha Cristiano Quevedo Lá do Piratini, rapaz E aí, Ciliano também Furquilhado Tu tá em Furquilhado sempre É, Furquilhado, meu irmão Que prazer estar aqui Pela primeira vez Sob o teu comando Nesse programa maravilhoso Na TVE, né Leva o nome da minha cidade também Fundação Piratini Piratini Além da alegria que eu tenho É uma responsabilidade muito grande Representar A minha cidade Terra de Luiz Carlos Barbosa Lessa Terra de História Passamos agora por uma semana Um mês farroupilha, né Onde a gente Cantou em vez de pelhar Por esses ideais farrapos De igualdade, humanidade E liberdade E é muito bom Estar mais uma vez Entreverado aqui Com o Aparelha Que é essa parceria Com o bonito nome De longa data Somos dois irmãos E sonhadores de estrada E tem muito a ver com vocês Medida o seguinte Um contato Pro Cristiano O pessoal quiser contratar o show Primeiro lugar Hoje a internet nos ajuda Vai no tio Google Lá que tudo nos acha Tem o site teu O meu site O meu site www.cristianoqvedo.com Sem brr Né E o Erlon Pérez também Pelo site dele E lá a gente tem Também o contato do Aparelha O Erlon além do site Tem mais um estúdio, né Produz lá o pessoal Temos um estúdio de gravação Trabalhamos bastante tempo Com essa Essa parte da produção de CD Áudio, vídeo Né Essas coisas todas Vamos com mais uma Aparelha Essa gauchada maravilhosa Que fazem shows Festivais Produções Estão sempre na estrada Agora com esse produto Maravilhoso Ó, tem gaúcho Chegando com o Aparelha É o boi de ló Meu compadre Ó, meu compadre Meu compadre Tenha dó Eu atiro, atiro corda E não laço boi de ló Ó, meu compadre Meu compadre Tenha dó Eu atiro, atiro corda E não laço boi de ló A pionada Não aguenta mais o boi Ele sai dando gambeta Disparando Já se foi É cabordeiro E tem as roupa invertida Nunca vi na minha vida Bicho igual a esse boi Atiro de sobrelom Atiro de encontrão O laço lambe a cabeça Mas sempre acaba no chão Atiro de sobrelom Atiro de encontrão O laço lambe a cabeça Mas sempre acaba no chão Ó, meu compadre Meu compadre Tenha dó Eu atiro, atiro corda E não laço boi de ló Ó, meu compadre Meu compadre Tenha dó Eu atiro, atiro corda E não laço boi de ló Boto corda o dia inteiro Não tem armada perdida Não tem armada perdida Eu sou campeão de rodeio Me divirto nessa lida Parada dura igual a essa Ninguém viu Mas ainda encontro o jeito De vencer o desafio Atiro de sobrelom Atiro de encontrão O laço lambe a cabeça Mas sempre acaba no chão Atiro de sobrelom Atiro de encontrão O laço lambe a cabeça Mas sempre acaba no chão Ó, meu compadre Meu compadre Tenha dó Eu atiro, atiro corda E não laço boi de ló Ó, meu compadre Meu compadre Tenha dó Eu atiro, atiro corda E não laço boi de ló Quem sabe na bacaria Senhora, gente Vamos botar corda Lá vai se laçamos, senhor Já tô com o meu laço Chumbando Tu vai atirar de sobrelom Com certeza Atiro de sobrelom Atiro de encontrão O laço lambe a cabeça Mas sempre acaba no chão Atiro de sobrelom Atiro de encontrão O laço lambe a cabeça Mas sempre acaba no chão Ó, meu compadre Meu compadre Tenha dó Eu atiro, atiro corda E não laço boi de ló Ó, meu compadre Meu compadre Tenha dó Eu atiro, atiro corda E não laço boi de ló Conheci o tal de boi de ló Lá para as bandas de vacaria, rapaz Que bicho ruim de laçar Fomos para o entreveiro Lá em Osório Num roteio Eu gastei meu laço E meu cavalo Não cheguei É um desafio muito grande Tu tentou também laçar Esse boi de ló, né? O laço lambe a cabeça Mas sempre acaba no chão É difícil Difícil Mas tô treinando E quem é que teve a ideia De fazer essa letra maravilhosa Do boi de ló? Isso foi o convite Do Giovanni Grisotti Parceiro Que nos desafiou aí Pra fazer uma música Pro boi de ló Pro Firmino Lá de vacaria Mandou um abraço Família Firmino Branco A gente chegou No Binho Pires Que é outro parceiro nosso Irmão do Erlon E a gente fez essa letra E enquanto A gente fez a música Eu segui treinando E o boi de ló Tá nesse CD? Tá nesse CD Fiquei com inveja Porque eu corri tanto Cheguei a ganhar um diploma lá Eu lacei o boi de ló Não lacei Eu corri atrás do boi de ló Mas é bonita a história Porque quando se faz Rodeio no Grande Sul E aí tem uma Uma prática esportiva Campeira Todo mundo tenta laçar Mas trouxeram um boi Quase impossível De ser laçado Com o chifre pra baixo E aí o Firmininho Criado em Rodeio O Firmino Branco Lá de vacaria Resolveu fazer esse desafio Que anda em todo o sul do país Dá uma grana fabulosa Quem laçar o boi de ló Eu vou lá tentar de novo Porque agora vem o Rodeio de vacaria Tu vai no oveiro? Vou no meu oveiro negro Sempre Vamos escutar mais A parelha E esses guris aí Você já sabe né Leva pro seu CTG Pra festa da sua cidade Que cantam demais Homenagem do parelho As gauchinhas Do nosso Rio Grande do Sul Toda tarde a gauchinha Se debruça no portão Vem pro seu CTG Vem prozear com a vizinha Saborear um chimarrão Vai chegando pra tardinha E eu tô sempre de plantão Parece que ela adivinha Que pialou meu coração Pode ser num baile bueno Pode ser na matiné Vou tirar a gauchinha Vou tirar a gauchinha Ai gauchinha Ainda deixando De prenda minha Ainda deixando De prenda minha No domingo Ela se enfeita Pra ensaiar No CTG Ela é do grupo de dança Pra prenda vai concorrer Joga a truco Atira o laço E bota o pico Pra correr Mas que rica a gauchinha Vem campeira Eu tô pra ver Pode ser num baile bueno Pode ser na matiné Vou tirar a gauchinha Pra dançar o chamamê No compasso Eu me garanto E na dança Eu boto fé Vou apertar a cinturinha Só pra ver Se ela me quer Vou apertar a cinturinha Só pra ver Se ela me quer Ai gauchinha Ai gauchinha Ainda deixando De prenda minha Ai gauchinha Ai gauchinha Ainda te chamo De prenda minha Ainda te chamo De prenda minha Mas essa música é muito linda Eu e o Arno Guaiac Não é manda um beijo Pra elas Não é pra ela mesmo Uma prenda Plural E enquanto tu tava fazendo Um baile Foi lá no Itaqui Acho que até era tua prima Pode ser mesmo Descrição dançadeira Ela não me quis É pago, impago Em casa E muita gente vai se identificar Com essa história Deixa eu contar Uma breve história Eu tinha uma caminhonete Que quando eu comprei Ela vem com umas cortinas Imagina caminhonete com cortina Que era feita Pra gente que viaja Música Então vem o pessoal Lá atrás dormindo E eu convidei uma moça Pra sair E o irmão não queria Amanhã E o Elton Saldanha E o guria Que não tinha nada Bem bravo Lá pelas tantas Ele viu que a mãe Ia deixar a moça sair Agarrou Tu não vai deixar Fulana sair Com o Elton Saldanha Mas por que meu filho A caminhonete dele Tem cortina Imagina uma caminhonete Com cortina Gostaria que vocês Nominassem Nossos colegas De trabalho Aqui, Curizada Aqui na gaita Botoneira Tiago Quadros Da querência de Santo Ângelo Na gaita Pionada De uruguaiana Guilherme Gularte E no contrabaixo Nosso amigo Nosso cumpadre Miguel Terreira Grande maestro Olha aqui, Miguel Temos que fazer Mais uma viagem Toca muito, né? Sabe tudo Sabe tudo Estamos nos despedindo Agradecendo a presença Maravilhosa Elon Pericles Cristiano Quevedo Esta parceria de sucesso Esta parelha gaúcha E reitero Que o nosso contato Galponativo Arroba Tve.com.br É para que As pessoas se comuniquem Mande recados Sugestões Críticas Estamos aqui Para receber Toda essa contribuição E ainda O telefone De Porto Alegre 051 3230 1538 Vamos então Manda um beijo Para ela Manda um beijo Para ela E não facilita A neblina Que o Elton Saldanha Viaja numa caminhonete De cortina Gurizada Mil graças Foi bom recebê-los Obrigado Capricha aí E manda um beijo Para ela Manda um beijo Para ela Diz que eu estou Voltando Semana que vem Manda um beijo Para ela Eu não vivo Sem ela Eu não sou De ninguém É que a saudade Dela vem E me atropela E judia também Manda um beijo Para ela Diz que eu estou Voltando Semana que vem Manda um beijo Para ela Diz que eu estou Voltando Semana que vem Manda um beijo Para ela Eu não vivo Sem ela Eu não sou de ninguém É que a saudade dela vem Me atropela e junta também Manda um beijo pra ela E diz que eu tô voltando semana que vem É a maneira do parê Foi num baile de rancho Entrei de caranjo Fiquei no balcão Empinava uma canha Escutava o Saldanha cantar um vaneirão A morena sorrindo E a gaita se abrindo Estupindo a paixão E na luz de um canjeiro Um namoro campeiro aflorou no salão Ela disse que sim O pai dela que não A mãe dela também Já me dava razão Ela disse que sim Que briga não convém Diz que fala com o rei E o namoro começa semana que vem Manda um beijo pra ela Diz que eu tô voltando semana que vem Manda um beijo pra ela Eu não vivo sem ela Eu não sou de ninguém É que a saudade dela vem E me atropela e junta também Manda um beijo pra ela Diz que eu tô voltando semana que vem Manda um beijo pra ela Diz que eu tô voltando semana que vem Manda um beijo pra ela Eu não vivo sem ela Eu não sou de ninguém É que a saudade dela vem É que a saudade dela vem E me atropela e judia também Manda um beijo pra ela Diz que eu tô voltando semana que vem Opa, Gaitê Tô voltando semana que vem Com o Galo Pauratino Manda um beijo pra ela Foi num baile de rancho Entrei de caranjo Fiquei no balcão Empinava uma canha Escutava o quevedo Cantar o maneirão A morena sorrindo E a gaita se abrindo Estupim da paixão E na luz do candeiro Namoro o campeiro Aflorou no salão Ela disse que sim O pai dela que não A mãe dela também Já me dava razão Ela disse que sim Sim Que briga não convém Diz que fala com o véio Namoro começa semana que vem Manda um beijo pra ela Diz que eu tô voltando semana que vem Manda um beijo pra ela Eu não vivo sem ela Eu não sou de ninguém É que a saudade dela vem E me atropela E judia também Manda um beijo pra ela Diz que eu tô voltando semana que vem Manda um beijo pra ela Diz que eu tô voltando semana que vem Manda um beijo pra ela Eu não vivo sem ela Eu não sou de ninguém É que a saudade dela vem É que a saudade dela vem E me atropela E judia também Manda um beijo pra ela Diz que eu tô voltando semana que vem Manda um beijo pra ela Diz que eu tô voltando semana que vem Manda um beijo pra ela Eu não vivo sem ela Eu não vivo sem ela Eu não sou de ninguém É que a saudade dela vem E me atropela E judia também Manda um beijo pra ela Diz que eu tô voltando semana que vem Manda um beijo pra ela Diz que eu tô voltando semana que vem Manda um beijo pra ela Diz que eu tô voltando semana que vem